Música Olá meus amores, eu sou a Josélia do canal Joarte e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse galinho aqui, complemento de arranjo gente, olha que fofo ela parece assim, jasmin pessoal você pode fazer branco como jasmin ou com flor de laranjeira, muito parecido eu não consegui o nome da florzinha porque eu copiei do pinterest mas eu achei maravilhosa e resolvi fazer pra vocês, tá bom? beijo a todo mundo e bora pra aulinha pessoal, pra gente fazer esse complemento de arranjo ele é bem facinho, tá? pega aqui seu evel, vou fazer do amarelo, você vai fazer da cor que você tá precisando aí, tá? coloca aqui ó, um centímetro, um centímetro e você vem medindo cinco você já cortou um centímetro embaixo? aí você vem medindo cinco centímetros pra cada florzinha nós vamos usar quatro desse aqui, tá? quatro desse aqui e agora, como que você vai cortar? pros verdes, pessoal, o mesmo tamanho, o mesmo jeito, beleza? só que do verde a gente usa um pouquinho mais, ó o verde já tá cortadinho aqui, é da mesma forma que eu vou cortar o amarelo então não tem nem, mesma medida também, não tem nem precisão de mostrar, né? pega aqui ó, vem aqui no meio e faz uma boleadinha aqui vira ele meio boleadinho, ó virou meio boleadinho meio boleadinho tá cortado a sua pétala, tá? ela vai parecer uma uma cerquinha, tá bom? olha só, beleza? o verde você corta da mesma forma, olha só o verde você pode cortar mais, tá? o verde nós vamos usar cinco, seis e esse aqui nós vamos usar só quatro pra cada, beleza? agora vamos modelar e montar a nossa florzinha pro meio, pessoal deixa eu mostrar aqui o meio, tá? vai ser a mesma coisa aqui, ó corta um pouquinho menor tamanho que vocês quiserem, tá, pessoal? não vou nem marcar aí, é só fazer isso aqui, ó não tem erro pega ela aqui, ó dá uma boleadinha aqui e uma boleadinha aqui desse lado, ó esse aqui vai ser opcional, tá? se você quiser fazer com isso aqui, tudo bem se você quiser fazer com pestilo também tudo bem, beleza? então é só isso que nós vamos usar agora vamos modelar e montar a florzinha pessoal, aqui pra modelagem você vai pegar a sua chapinha, ó deixar ela bem quente, tá? ou o seu ferro que você tiver aí disponível, tá? você vai colocar elas assim, ó vamos já fazer de duas, tá bom? se você fizer de uma esse processo que eu vou fazer aqui ela não vai enrolar presta atenção vou fazer de uma pra você ver ó ela não virou, tá? você vai ter que vir com a mão e virar beleza? ela é modelada desta forma assim não tem erro mas pra você modelar ela mais rápido pessoal só um minutinho pra o chapinha esquentar um pouquinho mais você vai, ó aqui aqui o tanto que você quer que ela que ela dobre, tá bom? ó lá tá bom? isso só acontece se você fizer com duas pétalas tá vendo? vivendo e aprendendo, né? bera lá o pessoal descobre aqui até pegar uma outra que tá cortada aqui pra mim mostrar de novo pra vocês como ela vai ficar bem modeladinha ó já tá perfeito, gente pra fazer a florzinha, tá bom? esta partezinha aqui é a mesma coisa vou até pegar um outro pra mim colocar com ela aqui, ó essa partezinha aqui é a partezinha do miúdo tá? ó ela dobrou não precisa nem colocar a mão, gente é super fácil a pétala aqui da folha a mesma coisa vai de duas em duas vê a altura que você quer que ela dobre se você deixar aqui embaixo ela vai dobrar mais embaixo se você deixar aqui em cima ela vai dobrar só a partezinha de cima tá vendo? ó aí você deixa o tanto que você quer beleza? bora lá montar a nossa florzinha pra montagem dela, pessoal eu vou usar este fiozinho daqui dentro, ó este fio é aquele fio de internet vem aqui, ó com a sua tesoura corta o tamanho que você quer, tá? corta aí o tamanho que você quer pra que eu peguei o meu alicate aqui, pessoal pra quem não conhece este aqui é o fiozinho de internet, tá? pra tirar, pessoal o pessoal diz aí que tem muita dificuldade pra tirar não é difícil, pessoal ó tira a primeira pontinha aqui, ó faz muita força senão você corta igual eu cortei, tá? devagar puxa pra cima se você esquentar isso aqui vai bem rapidão, tá? ó aí você pega a pontinha do seu alicate e faz isso aqui olha só tanto que tem, gente isso aqui tudo é de dois em dois, tá? então são oito que você vai ter cada um que você tirar gente, isso aí a gente acha muito pessoal não tem esse arame, Josélia eu uso esse aqui, ó tá? esse aqui é comprado ele é fininho e já é encapado, tá? agora você vai pegar o seu araminho ó o tamanho que você cortou aí vamos fazer primeiro o verdinho, tá? que o verdinho nós vamos usar ele pouco mas nós vamos usar ele na ponta, gente na ponta vou pegar aqui, pessoal uma tinta e vou passar qualquer cor não vai aparecer, tá? bem na pontinha de baixo que você não modelou, ó bem na pontinha de baixo do que não tiver passado já que eu passei em alguns esse aqui não tá ó nas pontinhas de baixo só pra você colar, gente pra colagem, tá? aqui tá aqui não tá tá também pronto agora o que você vai fazer aqui? esse aqui ele não tem miolo, tá? você vai pegar aqui, ó passar aí onde você passou a sua colinha você vai passar essa tintinha pra colagem, gente fica bem mais fácil pra colar mas porém a pontinha dele tem que tá virado pra trás, tá? não passa cola eu ainda passei dos dois lados, ó o tom de cor mas não tem necessidade vê só o lado que você vai deixar aí e passa já coloquei um na primeira ponta ó outro abraçando com ele é bem facinho não tem dificuldade nenhuma nisso agora outro aqui embaixo ó esse aqui eu tô descendo com ele um pouquinho, tá? ó na lateral na lateral passa mais cola na outra lateral aqui, ó segura a gente vai segurando olha só como ele vai ficando ó se você quiser colocar mais gente, olha aqui tem mais aqui dá pra colocar um aqui, ó não tem problema esse verde ficar mais, tá? só a florzinha gente, essa florzinha ela parece muito com a florzinha de laranjeira se você quiser fazer ela no branco vai ficar lindo ó eu vou deixar esses daqui tá? vou vir com a minha fitinha floral vem com essa fita floral e passo aqui, ó se você tá chegando agora no canal não esqueça de se inscrever gente tem muita novidade esse ano essa semana eu postei poucos vídeos porém, porque eu tava dando uma saidinha não tava em casa, tá? passeando braço aí o pessoal do Nordeste Maceió maravilhoso abençoado esse lugar olha só, gente como ficou então esse você já vai deixar pra colocar na pontinha do seu galinho, tá? e agora vamos lá montar esse aqui você vai pegar o mesmo arame vou fazer tudo com esse aramezinho aqui, tá? gente, isso aqui a gente economiza muito porque é trabalho que vai bastante florzinha, tá? pega aqui, ó seu miolinho deixa essa partezinha virada pra trás passa a cola aqui dentro, ó na partezinha de dentro enrola aqui na pontinha ó, começa pela pontinha e enrola aqui, gente, ó segura até ele colar no arame ele bem pequenininho, portanto ele tem aqui cerca de dois centímetros, tá? olha só ele vai ficar desta forma assim agora você vai pegar aí suas pétalazinhas, ó passa a cola aqui na primeira vem aqui, ó abraça o arame embaixo aí de onde você fez o seu pistilo abraça o arame vem com outro, pessoal porém, de frente, ó tá? de frente já tem até cola aqui de frente cola, ó colou segura pra ficar bem coladinho aqui vocês já sabem do outro lado da lateral que é a nossa florzinha quatro pétalas gente esse miolinho aqui é muito parecido com a florzinha de laranjeira tá? e a florzinha em si também parece eu vi um galinho dela porém no Pinterest não tinha nome tem muita foto lá que tem o nome do fotógrafo mas não tem a foto do trabalho ó que linda, pessoal agora sim pega aí sua fita floral já terminou, ó pega aqui sua fitinha floral e faça a mesma coisa aqui, ó uma duas três quatro voltas aí segura aqui, ó segura aqui pra ele não escorregar tá? continua descendo agora vai descendo, ó e segurando sempre na ponta pra ele não pra ele não virar ó e ela vai ficar dessa forma assim agora vamos fazer o galinho, tá? você vai pegar aqui, ó as suas florzinhas soltas eu usei pra cada galho cinco, pessoal ó aqui, ó peguei o verde que vai estar em cima, tá? vou colocar aqui um amarelinho do lado deixar o verde mais em cima ó mais erguidinho e uma do outro lado tá? eu fiz galinhas com quatro pessoal com três você pode estar fazendo com cinco com seis depende do tamanho do complemento que você vai usar tá? cor também gente isso aqui no lilás ficou divino tá? ó passei já a fita floral com as duas agora eu vou pegar essas outras duas aqui de lateral tá vendo? outra pessoal no branco vai ficar perfeito muito parecido com a florzinha de laranjeira tá? ó assim você vai fazer os seus galhinhos agora nós vamos fazer o galho principal tá? o galho maior então ó duas aqui duas aqui viu nosso galhinho como ficou lindo? beleza agora vamos fazer o galho maior pro galho maior pessoal ó você vai pegar aqui os galhinhos pequenos que você fez o primeiro galho é esse aqui que eu vou usar como maior porque esta ponta dele aqui tá maior tá? eu pus mais verde pega aí sua fita floral não tem erro já começa enrolar aqui ó começa a descer eu vou pegar um que tem três primeiro tá? ó vou deixar assim mais pra lá um pouquinho ó tá vendo? não pode estar muito montoado não senão não dá a impressão que é um galho que está descendo tá? ó enrola bem a fitinha floral agora tu vem com outro galhinho deste lado aqui ó tá? vem descendo gente olha que espetáculo que vai ficando se você gostou deixe seu like deixe aí nos comentários tá? eu respondo vocês assim que der ó agora do outro lado aqui deste lado já de lateral gente se você fizer dez galhinhos vai ser só descendo desta forma tá? não tem erro aqui Jô acabou minha fita floral como que eu vou fazer aqui pra não escapar? ó pega a sua fita floral aqui aonde você terminou a ponta dela tá mais aqui embaixo você vai pegar mais um pouquinho em cima tá? um dois três quatro desse jeito ela vai vedar a ponta da que terminou e a ponta do que você começou a fazer tá? e ela não vai soltar você vai colocar a outra aqui gente olha que galho lindo não precisa pegar um galho de flor grande a não ser que você queira um galho bem grandão mesmo e aqui está o nosso galinho agora você vai só ajeitar as suas florzinhas ó coloca aí na posição que você quer a sua flor se você gostou deixa aí nos seus comentários não esqueça o like pessoal o like é muito importante tá bom? esse foi o nosso trabalhinho de hoje espero que vocês tenham gostado um beijo a todo mundo e até a próxima aulinha tchau tchau